Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? É Dupomper aqui no canal 3DUS, hoje para mais um videozinho de regras para vocês. E o escolhido da vez é o Azul Summer Pavilion, um jogo que não saiu no Brasil ainda, mas a Galápagos já anunciou, né? Ele trouxe os outros azuis e vai trazer este aqui também, tá? O azul é o terceiro da família azul, já tem regra aqui no canal do azul, o clássico, vou deixar os linkzinhos todos aqui em cima. Tem a regra do azul, vitral de Sintra e tem um eu comparando os dois primeiros, o azul e o azul vitral de Sintra. E eu vou fazer um vídeo também falando mais desse aqui, comparando ele com os outros dois, né? E hoje eu vou falar mais das regras apenas, então é um vídeo mais rápido para vocês verem as regras aí do jogo. Ele traz algumas coisas bem inovadoras, como a peça coringa da rodada, daí tem uma parte dos suprimentos ali que tu pode pegar peças, então isso modifica um pouco a compra dos jogadores, a alocação, a pontuação é diferente. Eu gostei bastante desse aqui, vocês vão ver, mas isso eu vou deixar para falar num outro vídeo de review, né? Agora eu estou falando das regras. Pessoal, antes de passar para as regras, lembra de se inscrever no nosso canal aí. Está rolando o prêmio Ludopédia, vou deixar o link aí embaixo, se puderem votar na gente como mídia audiovisual e no nosso podcast Papo de Duz, nós vamos ficar muito felizes. Então, sem enrolação, vamos lá então para as regras de Azul Summer Pavilion. Então tá, pessoal, vamos lá para a regra do Azul Summer Pavilion. Eu já deixei o setup pronto, vou explicar para vocês direitinho. A única coisa que muda no setup é a quantidade de fábricas aqui. Eu estou fazendo um exemplo para dois jogadores, né? Só para vocês entenderem bem, mas então a gente tem sempre o dobro de jogadores mais um. Dois jogadores a gente tem cinco fábricas, três jogadores a gente botaria mais duas fábricas, sete, e quatro jogadores a gente botaria nove fábricas, que são todas que vêm no jogo. Tu também vai deixar separadinho aqui, ó, essas fichinhas de 80 pontos, que é quando der uma volta inteira no tabuleiro, o jogador pega essa fichinha de 80 pontos, vou marcar que ele já deu uma volta. O que mais? Cada jogador recebe o seu tabuleiro. Aqui assim marca a cor, ó, branco e preto. E vai posicionar o seu marcador na posição cinco, não é na um, é na cinco. Eu já vou explicar mais para frente por que isso acontece. Esse aqui é o marcador de rodadas, que vocês vão botar na rodada um. Repara que cada rodada tem um tipo de pedra em cima ali, tá? No caso aqui é a lilás, na primeira rodada. Tu vai deixar separada essa torrezinha aqui, que é a torre onde vão as pedras que já usaram, né? Os cristais que a gente já usou. E a sacolinha cheia das pecinhas, né? Todas misturadas. Tu vai comprar quatro, botar em cada fábrica aqui, aleatoriamente. Vai deixar a pecinha de primeiro jogador aqui. E vai aqui, ó, nessa parte central aqui, tá? Tu vai colocar uma peça em cada um desses espaços também aleatoriamente. E eu já vou explicar também para que serve isso aí, qual é a função disso aí. Esse espaço aqui é chamado de espaço de suprimentos, que a gente vai usar durante o jogo. Muito bem, estamos prontos para começar. Aí nós vamos começar como? O primeiro jogador, que na primeira rodada vai ser escolhido aleatoriamente, vai começar comprando peças aqui das fábricas. Para quem já jogou os outros azuis, é muito parecido, mas não é igual. Por quê? Em cada rodada a gente tem uma peça coringa, tá? Então na primeira rodada o coringa é o lilás, na segunda vai ser o verde, laranja, amarelo, azul e vermelho na última rodada, assim por diante. Então o que a gente vai fazer? Tu vai comprar peças como? Tu vai escolher uma das fábricas inicialmente e tu vai pegar todas da cor que tu quer. Então por exemplo, se eu quisesse comprar aqui, eu poderia pegar essas duas amarelas para mim. Vamos dizer que começou pelo jogador branco. E aí que está uma diferença, tu não vai posicionar em nenhum garelas ainda, tu vai deixar do lado do teu tabuleiro aqui. E as outras vão para o centro da mesa. O que que acontece? Quando tu for comprar peças de uma fábrica que tem uma peça coringa, tu vai fazer o seguinte. Vamos dizer que tu vai comprar essas aqui, tu vai comprar as duas azuis. E como tem uma coringa, tu vai pegar essa coringa para ti também e essa verde vai para o centro. E aí tu vai posicionar essas peças do lado do teu tabuleiro, próximo ao teu tabuleiro. Detalhe, tu só compra um coringa, não importa quantas peças de coringa tem lá. Então olha aqui, se tu for comprar aqui, tu vai comprar as duas laranjas, tu vai comprar uma coringa e a outra vai para o centro da mesa. Ah, e se acontecer de ter uma fábrica que só tem coringa? Bom, tu vai comprar uma única peça e as outras três vão para o centro da mesa. Tu não pode comprar a cor coringa. Nesse exemplo, vamos dizer que se estivesse assim, Ah, eu quero comprar essas duas lilás. Não pode, tu não pode comprar a cor que é o coringa da rodada. Na próxima rodada, que ela não vai ser coringa, tu pode, mas o coringa da rodada tu não pode. Então aqui, por exemplo, tu compraria a laranja e poderia pegar um dos coringas juntos. Isso aqui viria para cá e isso vai para o centro. Ok? Então essas são a maneira de comprar das fábricas. Agora, como é que a gente compra aqui do meio? Porque o meio começa a ficar interessante. Então o que a gente vai fazer? Tu vai escolher uma cor e tu vai comprar aquela cor mais um coringa caso exista. Então vamos dizer que esse jogador aqui, ele compra essas duas vermelhas. Já que não precisa esperar acabar a fábrica, ele já quer comprar agora. Ele compra as duas vermelhas e pega um coringa. Isso aqui vai para o lado do tabuleiro dele. E ele também pega o de primeiro jogador. Que ele vai ser o primeiro na próxima fase e na próxima rodada. O que acontece? Ele pegou três peças, né? Tu vai contar o número de peças que tu pegou. E esse número tu vai andar para trás na pontuação. Então o branco andaria um, dois, três para trás. Se ele tivesse pegado só duas peças, por exemplo, o azul e o coringa, ele andaria só dois pontos para trás. Então é um bem punitivo, né? Se tu for pensar. Se tu tiver que passar para trás do um, não. Tu para no um. O máximo que tu pode perder é até um ponto. Então se tu acontecer numa próxima rodada, tu ter só um ponto e tiver que pegar no meio, tu pega e não anda para trás. Nesse caso aqui, ele tinha andado três, ficou no dois. Bom, e essa fase vai assim até todos os jogadores. Por exemplo, se esse jogador aqui pegar, eu vou distribuir aqui porque eu vou precisar para os exemplos. E aí essa aqui vai para o meio, aí esse jogador aqui pode, por exemplo, pegar as verdes, não tem mais coringa. Esse aqui pega a azul e esse aqui pega a laranja. E está pronta a primeira fase, né? Que é a fase de compra de tiles. E aí a gente vai para a segunda fase, que é a fase que a gente vai começar a alocar as pedrinhas, né? Que nós temos aqui. Como é que funciona essa fase? Uma vez, cada jogador vai alocar uma vez as peças e aí o outro aloca e aí vai e volta para o outro e assim vai. Se a gente vem em mais jogadores, vai em sentido horário. Um fazendo essa ação por vez, que é bem importante. Tu não vai alocar todas de uma vez. Tu vai alocar uma vez, vai o outro jogador, vai o outro, volta para ti e assim por diante. No caso aqui são dois, então esse aloca, esse aloca, esse aloca, assim até encerrar essa fase. Muito bem. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para o lado. O que nós vamos fazer? Tu vai escolher a cor que tu quer. Então lembrando que nessa fase o roxinho aqui é o coringa. Tu vai escolher quantas peças tu tem, tu quer ou tu tem de uma cor. Por exemplo, tu tem três laranjas. O que que acontece? Aqui no nosso saboleiro nós temos uma dessas estrelas de cada cor e uma sem cor aqui no meio. O que que acontece? Obviamente os laranjas tu só pode botar no laranja, o vermelho só no vermelho, o azul só no azul. E no meio tu pode botar qualquer cor, mas apenas uma pétala de cada cor. Tu não pode repetir as cores. Como é que tu vai alocar? Em cada uma dessas estrelas, se vocês olharem, deixa eu botar mais pertinho para vocês aqui, para vocês verem bem. Em cada uma dessas estrelas tem números, de um até seis, em todas elas. Então o que que vai acontecer? Tu vai olhar quantas peças tu quer usar ou tu pode usar para alocar. Por exemplo, aqui eu tenho três laranjas. O que que eu poderia fazer com essas três laranjas? Eu, três. Então eu posso colocar no três laranjas uma delas e as outras duas, ó, para dentro da torre. Isso é um exemplo de jogada. O que que tu vai fazer aqui? Depois eu vou explicar a pontuação, deixa eu dar outro exemplo de alocação. Outra coisa que tu pode fazer é fazer o seguinte. Ah, eu tenho três, então eu vou usar apenas uma delas para botar na pétala um. E aí vai jogar o outro jogador, vai voltar para mim. Eu poderia pegar essas duas para botar na pétala dois. e essa outra segunda eu vou colocar aqui. Então repara, tu vai pegar o número de peças igual ao número que tu quer, vai colocar uma delas ali e a outra tu vai fazer o quê? As outras tu vai botar direto aqui para dentro da torre. Para que que serve o coringa? O coringa funciona da seguinte maneira. Eu posso usar o coringa para completar. Deixa eu pegar esse laranja de volta aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, três laranjas, mas eu quero colocar no quatro laranjas. O que que eu vou fazer? Eu vou usar um coringa para aumentar esse meu grupo. Então olha aqui, ó, eu tenho quatro peças agora. O coringa está contando como laranja. Tu vai botar uma peça laranja no quatro e essas três vão para dentro da torre. O que que tu não pode fazer? Tu não pode, por exemplo, pegar aqui, ó, vamos dizer que eu tenho três coringas. Ah, eu quero três coringas, então eu vou botar esse coringa aqui. Não, tu não pode. Para colocar ele ali, tu tem que ter pelo menos uma daquela cor. Então eu teria que ter pelo menos uma azul, ó. Se eu pegasse aqui essas três, aí sim, eu posso colocar essa aqui aqui e colocar o resto aqui dentro da torre. Então, ah, eu posso, por exemplo, alocar os coringas? Por exemplo, esse jogador aqui tem quatro coringas e ele quer, porque quer, botar o quatro no lilás. Pode, pega os quatro coringas, bota um ali e o resto direto para a torre, tá? Então tu pode ir combinando a maneira que tu quer e alocando essas peças aí. Então sempre assim por diante. Aqui no meio tu também pode colocar qualquer cor. Então, por exemplo, esses dois vermelhos poderiam me permitir botar o vermelho aqui e esse outro vem para dentro. O detalhe é que eu não posso mais botar vermelho aqui, eu tenho que botar outra cor. Agora, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui dois amarelos e um coringa, isso me dá um direito a um três, eu vou botar esse amarelo aqui no três e coloco lá, tá? Então, essa é a maneira de alocação, tu pode combinar de várias maneiras, tu vai gastando e assim vai. Então essa rodada vai passando até que um jogador resolve, ah, não quero mais alocar. O que tu pode fazer? Tu pode guardar até quatro pecinhas aqui, ó, nesses espacinhos para uma próxima rodada. Se tu tiver mais de quatro na filha da rodada, cada uma que tiver mais de quatro, tu vai botar aqui e tu vai perder um ponto para isso, tá? Muito bem, eu não falei ainda como é que é a pontuação dessa rodada. Sempre que tu aloca uma pecinha, tu ganha um ponto. Então, por exemplo, ok, vamos pegar alguns exemplos para vocês irem entendendo aqui. Aloquei esse laranja, um ponto para o branco. Se em algum momento ele alocar isso aqui, ó, tu vai contar quantas peças adjacentes tem. Então aqui, uma, duas. Então ele fez dois pontos por causa dessa alocação. Mas é só as conectadas. Se ele colocar uma aqui, ó, ele vai ganhar apenas um ponto, ele não ganha mais. Mas se numa futura rodada ele conseguir, tendo dois laranjas, um laranja e um coringa encaixar aqui, ó, ele vai ganhar um, dois, três, quatro pontos por causa dessa rodada. Então repara que vai aumentando aí conforme tu vai juntando. E essa é a pontuação em qualquer lugar, tu vai usar a mesma regra, né? Aqui ganhou um ponto. Se tu encaixar esse aqui, tu vai ganhar dois pontos por esse encaixe. Se tu encaixar mais para frente esse aqui, três pontos. Essa aí é a pontuação de alocação. Muito bem, o que falta explicar aqui? Falta explicar, se vocês olharem no tabuleiro, tá vendo que tem aqui, ó, esses simbolozinhos de pilares, as estátuas e as janelas. O que é isso? Isso te dá alguns bônus. Como é que funcionam esses bônus? Bônus. Aí que entra aqui o suprimento central, tá? É o seguinte. Vamos dizer que tu completa um pilar. O que é completar um pilar? É cercar ele aqui, ó. Vamos dizer que eu aloquei aqui e eu cerquei esse pilar. O que o pilar te dá? Ele te dá direito de pegar aqui, ó, tá aqui o resuminho, ó. Um pilar dá uma, a estátua duas e a janela três. Te dá o direito de escolher qualquer uma dessas pecinhas para ti. Então, por exemplo, nessa rodada, ó, o roxo é coringa. Eu quero mais um roxo aqui. Tu vai lá e pega o roxo. Imediatamente, vai lá no saquinho, sorteia uma nova. Por acaso, foi outro lilazinho aqui e coloca ali. E assim funciona esse bônus e tu já pode usar elas para alocar. Detalhe, quando tu completa, por exemplo, uma estátua, me faltou um amarelo, que eu devo ter tocado, né? Deixa eu pegar aqui. A estátua, a diferença é que tu escolhe dois. Ah, por exemplo, eu quero esse roxo e esse azul. Então, tu vai lá, bota do lado do teu tabuleiro, vem aqui no saquinho, aleatoriamente, né? Saiu um verde e um azul. Bota ali. E a janela, que é esse aqui, né? Vocês vão olhar. Ah, é só dois. Pois é, é só dois, mas é o cinco e o seis que tu tem que fechar, ó. Fechou aqui o cinco e seis, tu fechou uma janela, tu pode pegar três peças, por exemplo. Essas três aqui e colocar do lado do teu tabuleiro. Por isso que é importante que cada jogador vá botando aleatoriamente e ele já vai repondo. Por quê? Esses bônus vão modificando as peças do supply aqui, né? Dos suprimentos e aí pode modificar um pouco a tática. Então, de novo, vai fazendo isso até todo mundo ter colocado aqui, ó. Por exemplo, ah, tem o quatro aqui desses coringa. Vai gastar os coringa tudo aqui. Aí, botou esse laranja aqui. Vai fazendo a pontuação. Com essas duas eu posso botar um dois vermelho aqui. Bota lá. E essa aqui eu vou guardar. Os dois passaram. Acabou a rodada. O que a gente vai fazer? Vai repor aqui as fábricas, né? Esse jogador que foi o que começou a alocação vai ser o primeiro a comprar. Então, apesar de ter aquela punição, tu tem duas vantagens. A primeira é que tu é o primeiro a alocar e a segunda é que tu vai ser o primeiro a comprar na próxima rodada. Preenche isso aqui. Avança o marcador. Na próxima rodada, agora, o coringa é o verde, né? Então, repara que, de repente, tu pode guardar aqui para a próxima rodada um verdezinho já, vendo que ele é coringa. E o jogo vai indo, assim, marcando a pontuação até a sexta rodada. Acabou a sexta rodada, ela acontece normalmente, só que tem alguma diferença na pontuação. O que que acontece? Tu vai ter alocado teus... Tuas peças. E aí tu vai olhar o seguinte. Acabou o jogo. Tudo que é peça que sobrou, tu vai descartar e vai perder um ponto. Tu não pode guardar nada. Então, aqui ele perderia dois pontos. E aí a gente vai conferir. Toda estrela completa dá uma pontuação diferente, que está aqui no tabuleiro. Então, a estrela central, a multicolorida 12, a vermelha 14, a azul 15, a amarela 16, a laranja 17, verde 18 e roxa 20. Repara que não é simétrica a pontuação. Então, tu vai ver quem completou a estrela. Vamos dizer que esse jogador aqui completou a azul. Completou a estrela azul aqui. Ele vai olhar lá. Ah, eu completei a azul. Azul 15 pontos. Então, ele vai lá e anda 15 pontos. No marcador. No caso, é o branco, não é o preto. Mas tanto faz. Vocês entenderam aí qual é a diferença disso daí. Então, ele viria para cá. Fora isso, tu vai olhar o seguinte. Aqui embaixo tem outra pontuação, que é o seguinte. É se tu completou todas as pétalas 1, 2, 3 ou 4. Então, tu vai olhar aqui no tabuleiro. Se tu completou todos os 1, no caso, nas 6, 7 estrelas, que conta do centro, tu ganha 4 pontos. Se tu completou os 2, tu ganha 8 pontos. Se tu completou os 3, tu ganha 12 pontos. Se tu completou os 4, tu ganha 16 pontos no final. Feito isso, se calcula a pontuação. Não esquece de descontar aqueles que sobraram. Quem tiver maiores pontos é o vencedor. Se der empate, fica empatado a partida. Certo, pessoal? Então, essas aí são as regras do Azul Summer Pavilion. Vê que tem algumas coisas diferentes que já conhecem os outros azuis. Em breve, eu volto aí para fazer um vídeo só de review do Azul. Certo? Valeu. Um abraço.